Porque o varão é meu, foi Deus que me deu, não tem demônio, não tem inveja, não tem fariseu. Você abriu esse vídeo? Tudo indica que o que mais você tem pensado é em se casar. Então foi nesse vídeo que eu vim mostrar pra você que é possível sim estar solteira e estar bem. Assim, nosso Deus nos dá um presente muito grande durante este tempo, que é justamente podermos nos preparar, poder nos tornar mulheres melhores. São oportunidades incríveis, nas quais se nós estivéssemos casadas, nós não teríamos. Prazer te receber aqui. Meu nome é Thalia Rodrigues, se você ainda não me conhece, eu não sou assim, desse jeito em todos os vídeos, tá? É só quando precisa mesmo. E é muito bom poder receber vocês. Neste quadro eu falo sobre feminilidade e relacionamentos. E hoje eu vou dar algumas dicas práticas de como aproveitar seus anos de solteio. Já aproveitando, antes de começar, eu quero pedir um grande favor pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E se você também quiser se aprofundar mais nesse assunto a respeito de feminilidade e relacionamentos, eu deixo na descrição do vídeo alguns livros que eu indico, já com os links direto pra compra. Comprando pelo link você me ajuda e ajuda também o canal a crescer. Muito obrigada! A primeira dica é talvez a dica mais importante aqui. O marido e a mulher se completam no matrimônio? Quem que completa o solteiro? Bom, no campo espiritual é com certeza nosso Senhor Jesus Cristo. Com as orações, com a busca pela comunhão e o conhecimento dele por meio da sua palavra. Mas e no material, no campo de relacionamentos? Quem nos completa? É a sua igreja, é o corpo de Cristo. Então, se você não faz nenhum trabalho pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, está na hora de assumir um compromisso. Uma turma de catequese, acompanhar os jovens da Crisma, fazer uma leitura na missa. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala do corpo de Cristo que é a igreja. E que neste corpo existem muitos membros, e todos eles se completam entre si. Deus deu a cada um de nós um talento no qual este deve estar a serviço do outro. Deve estar a serviço da comunidade, deve estar a serviço das pessoas. Então, vamos gente, vamos servir, vamos colocar os nossos dons a serviço do outro. Se você canta bem, vai cantar. Se você lê bem, vai ler as leituras durante a Santa Missa. Não quer cantar, não quer ler? Fica na entrada, acolhendo aqueles que estão chegando. Tem espaço para todo mundo. A segunda dica que eu quero dar para vocês é para que vocês possam aproveitar este tempo para poder aprimorar ou aprender novas habilidades. Essa segunda dica é muito importante porque, com certeza, se você desenvolvê-la agora, no matrimônio, no casamento, vai irar muito contribuir para a sua vida e para suas responsabilidades como esposa, dona de casa e mãe. que é justamente aprender e desenvolver novas habilidades. Aprender a cozinhar, aprender a cozinhar, fazer bordado, costura, pintura, aprender a tocar um novo instrumento. Coloquem como meta, em um ano, em seis meses, aprender algo novo e deem o máximo que vocês puderem para poder desenvolver isso. Gente, é satisfatório ver todo o nosso esforço ao longo do tempo e chegar no final e ver que conseguiu, sabe? Ver que foi possível. Eu vou partilhar com vocês o que eu fiz. Ano passado, em 2022, eu coloquei como meta poder me aprimorar mais dentro da área da gastronomia. Sempre gostei de cozinhar, mas eu queria aprender novas técnicas e também aprender, sei lá, a fazer um macarrão do zero, a acertar em um pão, aprender a fazer molhos caseiros. Então, fiz um curso sobre gastronomia e eu aprendi coisas que eu nem imaginava. Minha cabeça fez... E valeu muito a pena, porque hoje sou eu que cozinha em casa para os meus pais, né? E foi uma habilidade que eu adquiri, que me fez amadurecer e poder também servir aquelas pessoas que eu amo. O que foi algo muito bom. Eu não sei se vocês perceberam, mas as dicas que eu estou dando começou a chover. É para que vocês possam desenvolver cada campo da vida de vocês. Espiritual, o campo material, o campo intelectual. Agora vamos para o campo intelectual. Leiam livros. E é justamente por conta disso que eu sempre deixo aqui embaixo uma lista de sugestões de vários livros que eu já li e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Leiam livros. Mulher nenhuma é enganada quando tem bom conhecimento e quando tem uma boa instrução. É respeitada. Não adianta ser apenas bonita. Tem que ter inteligência também. A inteligência trai o homem. Eu quero que vocês se desenvolvam e se tornem cada dia cada vez melhores. Para que vocês possam servir cada vez melhor. Se doar cada vez mais. De forma efetiva. Não vamos ficar só no campo da imaginação. Ai, é porque eu quero um homem que seja inteligente, que seja forte, que tenha dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Tá bom, mas o que vocês estão fazendo para poder atrair este tipo de homem? Este homem que é trabalhador. Este homem que é de igreja. Este homem que é inteligente. Que sabe o papel dele dentro da família, dentro da sociedade. Este homem que é forte, que tem a capacidade física de nos proteger. O que vocês estão fazendo. Vocês também tem que desenvolver para que este homem possa vê-las. A última dica. Invista em você. Vai para a academia. Cuida de você. Cuida do seu cabelo. Cuida da sua sobrancelha. Cuida da sua pele. Faz uma depilação. Então, fiquem lindas. Porque uma mulher que tem uma autoestima, contagia qualquer pessoa. A beleza, ela é muito importante. A beleza abre portas, principalmente para mulheres. Infelizmente, é desse jeito que o mundo funciona. Então, invistam em vocês. Fiquem mais fortes, também para poder servir. Tá bom? Lembre-se sempre que o hoje é um grande presente de Deus para a nossa vida. Não se esqueçam de que nós não estamos sozinhas. Nós temos o nosso eterno noivo, Jesus Cristo. Se apeguem nele, confiem nele, que o resto ele vai fazer. Lembrem-se da promessa que ele nos fez. Cuidem das minhas coisas, que eu cuidarei das coisas de vocês. Inclusive, o relacionamento. Mas não deixem, com certeza, de rezar, de orar, de pedir. Mas também se preparem. Se preparem para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher. Que o marido de vocês, futuro marido, possa descansar, cuidar e amar. Não se esqueçam que em todos os momentos da nossa vida, nós somos chamados a servir. Que possamos, então, servir em tudo o nosso eterno noivo, Jesus Cristo. Que possamos cuidar das coisas dele, nos cuidar, nos preparar. Que no momento certo, tudo irá acontecer, conforme a vontade dele. Acalmem o coração, vivam um dia de cada vez. E glorifiquem nosso Senhor em tudo o que vocês fizerem. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não deixem de deixar o seu joinha, um comentário. Ou até mesmo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Me chamem para o casamento!